Hoje meus amigos, bondes da tropa do calvo, nós estamos aqui porque hoje nós vamos dar aquela evoluída daquele jeitones, daquele naipones E mano, hoje eu vou na caça aí, né, de um dos estilos de luta mais complicados de conseguir E vocês já vão entender logo o porquê, então tipo assim, já deixa aquele like porque o negócio aqui é mais complicado, é mais embaixo, mais... Mais tudo, mano E bom, o negócio é o seguinte, além de tudo, hoje eu vou dar aquela ensinada pro Tomate, nosso querido noob, que já não tá mais tão noob assim Mas ainda carinhosamente vamos chamá-lo de noob E mano, num dos vídeos atrás eu falei pra ele, cara, farma bones e tal, e ele falou pra mim que tava farmando Eu vou ver se ele tá farmando realmente e vou também passar os ensinamentos adiante e falar pra ele como que pega o Dragon Brief V2, né mano Isso que é o tenso, porque além de tudo a gente ainda tem que ter fragmento e papai não tem fragmento, isso é que é o pior Mas isso aí também a gente desenrola depois Mas mano, tô indo ali porque eu acho que ele tá ali, ele tá no servidor Agora se ele tá ali no coisa, eu acredito que ele esteja, porque ele falou pra mim que iria estar, então ele deve estar estando Então mano, já vou pra lá, diretamente, aqui com a... ó, tô ouvindo barulho, acho que ele tá de lá mesmo Acho que ele tá de lá, comecei a aproximar daqui, deve estar lá mesmo Bom, vamos ver se ele tá fazendo tudo certinho, tudo bonitinho E vamos colocar a nossa prova a fogo, a nossa prova a teste, pra ver se realmente a parada vai funcionar ou não Até porque quando eu fiz o vídeo upando até o level máximo Eu priorizei em ficar muito tempo aqui na ilha do Brock, ou no Thriller Bark, como vocês preferirem chamar Pra conseguir pegar a maior quantidade de bônus possível Pra poder... inclusive, acho que quando a gente pega bônus, tem como a gente pegar fragmento Mas eles colocaram um bloqueio lá, onde basicamente você não consegue pegar tantos... é... girar... Mano, vocês vão entender melhor Porque na época que eu fiz isso, era diferente E hoje é de outro método, de outra forma É... acontece Bom, é, ele realmente tá aqui, né? Porque quanto mais... mais perto eu tô chegando, maior tá o barulho Bom, vamos continuar aqui adiante Cara, a Ros... tá pega Ah tá, é verdade, é a... é a Magma Bom, tamo chegando aqui Deixa eu já... Cara, mano, isso aqui é longe pra boné, hein? E olha lá, já tô vendo fogo Se tem... se tem luz, tem fogo Se tem fumaça, tem fogo Que isso, meu filho? Calma Pra que tanta agressividade assim, meu senhor? Meu Deus do céu Oh! E aí, e aí, Joãozinho, beleza? E aí, ô... Tirulipa? Ô, você tá louco Quase que eu não consegui te escutar, mano É muito barulho Eu tô vendo E aí, gostou da minha tripulação? Mano, você tá maluco É a melhor tripulação do Bloxfritz Uh, 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 tropa do calvo Muito bom, velho Muito bom Bom, mas e aí? Como é que tá? Pegou muito bone já? Então, mano Eu já tô chegando já... Quase 400 Onde que eu consigo ver exatamente quantos que eu tenho? Cara, o negócio é o seguinte, ó Bom que você tá aqui Que eu já vou poder te explicar E te ensinar um pouco melhor sobre os bones Primeiramente, que level que você tá? 249 Não, 249 2049 2049, tá Deixa eu só ver uma coisinha Porque é o seguinte É... Eu não sei se você sabe Mas, por exemplo Se você... Você tava derrotando os esqueletos aqui Você viu que eles dropam de 2 a 3 bones, né? Isso, isso Aí, se você vir aqui, ó E derrotar esses aqui do lado Que tem o zumbizinho aqui, ó Eles dropam de 3... De 4 a 5 Ou de 3 a 4 Um negócio assim Acho que é de 3 a 4 Aí, esses daqui, ó Que tem... Porque tem mais aqui dentro Aqui é o... Ah, nem sabia que tinha coisa aqui dentro É... Esse aqui, ele... Ele dá de 4 a 5 E aqui embaixo Que tem mais aqui embaixo, ó Que você vem pra cá Ah... Ele dropa de 5 a 6 Então, tipo assim Vale muito mais a pena você derrotar esses daqui Mas eu acho que tu não tem level ainda Não... Eu acho que não, mano Acho que não, hein? É... Tanto que quando eu tava derrotando Eu tava derrotando esses daqui, ó Ele é bem melhor, né? Ele dropa mais, na verdade, né? É... Tipo assim, não é toda vez, ó Por exemplo, eu derrotei aquele ali Ele não dropou Vamos ver se esse aqui dropa É meio aleatório Ó, dropou Dropou 4 bônus Mas, tipo assim, ó É... Tem vez que eu já vi ele dropando 6 pra mim, tá ligado? Entendi Então... É, só o ruim aqui é que a missão é lá em cima, né? Então você tem que subir lá em cima Pra você pegar a missão É... Isso que é o mais complicadinho Mas... Pra você saber das paradinhas Tudo que você vai precisar dos bônus Fica aqui, ó Você liga aqui, ó Ui... Você vai ter que vir aqui, ó Dentro do cemitério Não sei se você já reparou Mas aqui dentro, ó Tem um carinha ali, ó Tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo O Death King Então, é esse cara aqui, ó E aí? Tem alguns ossos E o que que tu vai fazer? Ó, eu, por exemplo Tenho 1.843 A gente pode usar A gente pode comprar 10 vezes A cada 2 horas Então, eu tinha falado pra você que era 500 Mas... É... É mil A gente pode gastar mil bônus a cada 2 horas E o que acontece? Tem duas opções pra gente pegar Na verdade, só tem uma Que é a surpresa aleatória E toda vez que eu compro Custa 50 Então, tipo assim, ó Comprei Veio 192 de fragmento Tem chance de vir fruta Item Ouro E o item que a gente precisa Então, tipo assim A gente tem que ficar girando Até vir E essa que é a graça do rolê, ó Ganhei 16.986 de money agora Vamos ver Tá, mas qual que é o item que a gente precisa? É... Já se... Deixa eu ver se eu consigo Agora ganhei uma orelha de urso Ai, é que não... Ó Oxi É o chapéuzinho do cú, mano Ah, eu sei... Ai, que legal Você ganha até item, véi Sim, você ganhou um monte de coisa Bom, vamos ver se eu tenho mais sorte aqui Vamos lá Ó 200 fragmentos Ó, aí é bom Formar uns fragzinhos É, é verdade Segui bastante 300 de fragmento agora Nossa, compensa então, mano Compensa Ah, moleque Consegui Que? É fácil assim? Uai Quantas vezes eu gastei? Eu gastei 4? Uns 3, 4 vezes 5 no máximo Bom, o que que você precisa é isso aqui, ó Tomate É um fogo? Exatamente, um fogo Tá, mas você precisa estar com o estilo de luta aí já ou não? Não Bom, eu fiz o teste lá no segundo mundo Onde você precisa, tipo assim É... Pegar Como é pra explicar? É... Você precisava pegar o... Porque eu tava com o Water Com o Karatê Tubarão até agora, certo? Aham, sei E aí Eu fui tentar pegar ele sem estar com o estilo de luta E eu consegui Tá, então agora você tem que fazer Sei lá, pegar o estilo de luta certo, né? É Existem dois fogos que você pode pegar Esse aqui e um fogo azul O fogo azul você consegue ativar aqui Esse fogo azul vai ativar o boss daqui Que é tipo um boss ride Que caso um dia você pegue E queira tentar derrotar Ele fica aqui, ó Vem pra cá com o pai Que daí, tipo assim Ele tem chance de dropar uma foice Eu não sei se você já viu uns caras com uma foice, loucona Já, já, já Então Fala o bastante dessa foice aí Eu até hoje, pra você ter noção Nunca peguei ela Nossa, então a probabilidade de pegar é muito baixa Não, tipo, depende da sua sorte Aí ele spawna aqui Você ativa lá e spawna aqui Mas Ah, entendi O estilo de luta O que interessa pra gente é que A gente vai ter que subir um pouco, ó Você vai sempre mirar na segunda roda Tá vendo que tem uma roda aqui pra cima? Tô Então, você vai subir nessa roda Mais exatamente aqui no meio, ó Deixa eu só vir pra cá Aqui, ó E aqui tá o Zot Que é o cara que libera pra gente o Dragon Brief Eita, lascada, você vai parar? Peraí, tô escorregando Aí, agora foi E quando, tipo, tu pegar, tiver a essência de fogo Tu vai vir e vai falar com ele, ó Qual foi? Você não precisa estar com esse estilo de luta Não, ó Eu já entreguei a essência pra ele Tipo assim, uma coisa que é Às vezes você não tem o fragmento Você não tem o dinheiro Você não tem as coisas Então, tipo assim, o que que tu faz? Tu vem aqui e só entrega a essência Eu, por exemplo Agora a Anta aqui, ó Peraí, o que que ele falou? Qual foi? É... Tem que... Proven fire Será que eu não peguei? Agora eu não lembro se eu peguei 400 de maestria que o Dragon Brief Ih, rapaz Ixi, ela tem que ir lá no castelo Mas, pelo menos, eu já fiz o mais importante Que eu entreguei Então, pra aproveitar que eu já tô com os bones E os bones, em teoria, eu não usaria mais pra nada Eu vou rodar ali pra, pelo menos, pegar uns fragmentos Entendeu? E, além de tudo, de vez em quando Nada é bom tu vir aqui, ó E fala que esse negócio aqui, ó Você encontrou uma lápide Daí você pode tentar a sorte Nada aconteceu Talvez você deva voltar durante a noite Então, tipo assim Você vai... De vez em quando você fala com essa lápide aí Que eu sei que tem como acontecer alguma coisa Isso aí eu já não tenho muita informação sobre Mas eu vou tentar de girar aqui o que que dá, ó Vamos ver Ó, 17 mil de money É... Deixa eu ver É, eu tinha falado que era mil Mas, na verdade, é 500 bones mesmo Que tu pode tentar por hora 259, fragmento Aí, acabou Não tem mais como... Como... Ixi Pegar mais nada Tá, e... Pra colocar ela no V2 Quanto que gasta de fragmento? Então É o que eu vou descobrir agora Fica aí Que eu vou lá no castelo Vou pegar o Dragon Brief e já volto É, eu não estava exatamente com 400 de maestria Mas estava bem próximo Que dava ali mais ou menos 380 E, mano Foi... Foi um pouco dolorido, viu, mano Ó, é muito ruim farmar com a Dragon Brief Depois que você se acostuma com o lado bom da vida, mano Ai, ai Bom, mas já tô indo direto ali pra parte de cima Pra poder ver E tirar a dúvida do Tomate Tomate, espero que Custe 1500 fragmentos Mas, cara É muito provável Que vai ser parecido com... Com as outras Eu acho que não vai fugir muito disso Ai, vai vir aí o negócio 5 mil fragmentos E é só... É só choro, hein Não, mas eu acho que é 5 mil fragmentos, mano Certeza Nossa Aí é triste 5 mil fragmentos É fragmento pra caramba, velho 400 de maestria E é 5 mil fragmentos E 3 milhões de money Caraca, velho E agora, hein Quantos fragmentos você tem? 1.500 1.500 1.500? É, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, hein Caraca, velho Vai dar um trampo, hein Um trampo? Vai dar um trampão, mano Pra poder fazer isso no mínimo São 4 rides Não tem como fazer com menos disso É, verdade Bom, mas faz parte É, e eu tenho certeza Certeza Que você achou que eu ia ramelar na missão, né Eu tenho certeza que você achou que eu não ia pegar, né É, que eu não ia atrás dos fragmentos, né Mano A gente aqui não arrega não Então, mano Aqui pra vocês Agora Vou usar presente Meu Dragon Trail Em Fighting the Flames E ó Eu e o mano Usote E família Agora A gente ainda tem que correr atrás de outras coisas Mas zeramos novamente os nossos fragmentos Eu vou farmar mais fragmentos Isso aí é óbvio A gente tem que farmar Não tem que perder tempo Mas ó Mais uma das nossas missões concluídas Agora a gente vai correr atrás do tempo aí Pra finalizar as coisas Aqui nessa continha Do nosso Nubia Pro Family É isso, mano Tamo junto Espero que tenham curtido Tchau